Fala pessoal, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui o serviço que eu vim fazer aqui no sábado Segue o vídeo Aqui, vou fazer esse quartinho aqui, só as parede Fazer esse quartinho aqui, pessoal Mais esse outro quartinho aqui, ó Essa bica tá aí, mas não é que eu vou rebaixar não, é que eu vou rebaixar um camarada aí, bom, serviço Olha esse quartinho aqui Vamos lá ver o que a gente consegue fazer no dia, né? O cara quer que faça essa parede aqui, mas bora ver o que vai acontecer A casa dele é até grandinha, pô Vai rebaixar esse aqui tudo, mas só que não sou eu, como eu falei Vai rebaixar de lá pra cá O que eu vou fazer é só o Jesus aqui na casa Essa aqui, eu estive olhando uma coisa que eu ia mostrar Se eu lembrar, não, não tá por aqui não Se eu lembrar, eu faço outro vídeo Ah, não, é um buraco na laje Então é isso aí, tchau, obrigado Fala pessoal Vou mostrar pra vocês aqui, ó Servicinho, esse é o quarto que eu comecei hoje Em cima e embaixo Rodado o vídeo, né? Vou mostrar pra vocês aí também Comecei hoje de manhã, hein? Tá no outro quarto Aqui, eu falei que aqui o cara tá na rodapé, se desce vai Vamos lá mostrar O outro quarto que eu já fiz por cima Falta fazer seu rodapézinho Esse aqui também Esse aqui é uma tábua Esse aqui também, por cima Falta fazer o rodapézinho Aí, tô tirando o jeito que tava Aí, agora, vai pra aquela parte ali Ah, falta bater essa massa também Chega nos cabos aí Bora ver o que eles vão aprontar ali Tá vencendo ali, tá lá Lá no fundo, lá É o que vai fazer o rebaixamento Ele já começou aqui, ó Deixa eu botar o telefone pra vocês verem Tá vendo esses arames passando aqui, ó? Se quer usar aonde que ele vai Puxar a placa dele Ele tá fazendo lá no banheiro, ó Olha a plaquinha dele lá no banheiro O cara lá é fenomenal Já ia ligar pra ele, ó Fala aí, Geseirão Tá chegando, tá chegando Oi, Geseirão Esse é bom, gente Esse aí é o cabra Então falou Tchau pra vocês Aí Marcinha já xixi lá, né? Pra fazer essas Pé na bunda aqui Essa bichinha vai aqui Cadeirinha que eu tô esperando a massa puxar Que é só o pé na bunda aqui já Já tô indo Fala, pessoal Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Serve sim, começado no sábado E acabado no domingo Olha lá Cachotinho vazio O rodapé pronto Esse é o primeiro quarto que eu fiz Por cima ontem Tá pronto? Beleza? Aqui é pra vocês verem Que dá pra fazer dois dias Na verdade, o dia e meio Que eu tô acabando agora Eu vou Vou dar um pausa pra virar a câmera Pra ficar melhor Vou dar um pausa não Vou fazer um jeito Aqui é a saída Do quarto pra sala A sala também tá pronta Em cima e embaixo É aquilo que eu tava com dúvida Se eu não ia Foi Quartinho também Por cima e por baixo Pronto Já até colocaram as placas aí Pra o rapaz rebaixar Gesserão de rebaixamento Chama Andrin Gesserão top demais Gesserão Andrin Lá é o dono da casa Fala aí acaba Esse aí é o chefe aqui Esse aqui também foi feito Aqui por cima Aqui é a partezinha de cerâmica A cozinha é cerâmica Então é isso aí O vídeo Ah, mas o vídeo Não deu nem um minuto ainda não Pessoal Então vocês ficam Curtindo a vista aí Que eu tenho que deixar Dar um minuto Pra ficar pelo menos Uma coisa mais Mais bacana Olha lá a visão Da sala do rapaz Que sala excepcional Aqui dá um Um videogame Que naquela paredinha É excelente Tem que cobrir aquelas Aquelas janelas ali Aquela paredinha Lá é da outra casa Ele tem que Levantar outra parede Porque senão fica Meio estranho, né Então é isso aí Tchau pra vocês E Falou